Olá, está no ar o Informativo TV Alesi. Vamos começar esta edição falando sobre o lançamento do livro O Quinto Constitucional, uma odisseia, de autoria do desembargador Edson Ulisses de Mello, presidente do Poder Judiciário de Sergipe. O evento aconteceu na última segunda-feira, dia 16, no Palácio da Justiça, Tobias Barreto de Menezes, e contou com a presença de amigos e autoridades. O lançamento da obra literária de autoria do desembargador Edson Ulisses aconteceu no Tribunal de Justiça de Sergipe. O livro, intitulado O Quinto Constitucional, uma odisseia, traça o caminho percorrido pelo então advogado Edson Ulisses para chegar ao cargo de desembargador e atual presidente do Judiciário Estadual. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, acompanhou o lançamento do livro e destacou a importância da obra para inspirar novas gerações. Primeiro, parabenizar Edson Ulisses pela presidência, que já está saindo, chegou o seu tempo, pelo grande presidente que foi, que é, e pelo grande homem, pelo grande jurista. E tem um setor absoluto que será um grande livro, que ele é um grande autor, já tem outros livros, e agora vai contar a vida dele, a história da vida dele, que é muito bonita, uma pessoa pobre como ele é, de raízes pobres, chegar onde ele chegou, com honestidade, dignidade e, acima de tudo, respeitando a todos. Então, parabéns a doutor Edson. O livro explica o significado do quinto constitucional. Este é o quinto livro da nossa autoria, isso representa o ápice da minha carreira. Termino a minha gestão, agora no dia 31, com o lançamento de um livro que conta toda a história, a partir da minha nomeação como procurador-geral, atravessando todas as barreiras que a imprensa noticiou, discutimos através da mídia e, finalmente, tomei posse no dia 15 de maio e, hoje, após 14 anos, me encontro lançando o livro que relata toda a história dessa trajetória. Entre as mais de 200 páginas do livro, o desembargador Edson Lisses também conta a história de como se deu a nomeação dele ao cargo. A história que eu poderia descontar foi a luta no poder judiciário, que foi provocada por mais de cinco demandas e eu venci todas elas. Eram os monstros do oceano que atravessei para chegar à minha Ítaca. Ações judiciais daqueles que não queriam que eu fosse o desembargador. Até o Ministério Público entrou com ação alegando que eu era nepote, ou seja, era ungido pelo governador Marcelo Deda, quando, na verdade, o cargo de desembargador é um cargo político, não tem nada a ver com o executivo. Juristas e personalidades do Estado também estiveram presentes na noite de lançamento. É uma trajetória inspiradora, principalmente para os jovens, porque tem uma caminhada na advocacia, aí galga o espaço no Tribunal de Justiça, aí traz as ideias humanistas, então isso é muito inspirador. Então a gente vem prestigiar, vem admirar o trabalho de doutor Edson Lisses, e é isso, é uma mensagem para quem está começando, que a gente pode chegar onde a gente quiser chegar. É uma grata surpresa tentar compreender como o doutor Edson Lisses, que é presidente do Tribunal de Justiça, ainda encontra tempo para se dedicar às letras. Então esse é o quinto lançamento dele, nesse período que ele resolveu registrar com tinta e papel a sua história de vida. De modo especial, esse quinto livro retrata algo que me diz respeito também, porque, como advogado, nós temos uma vaga no Tribunal de Justiça dedicada ao quinto constitucional. Então a Constituição, quando estabeleceu que uma vaga seria para os advogados, então todos nós que somos da classe de juristas, nos sentimos representados também quando o doutor Edson lança essa obra. Doutor Edson Lisses é um dos grandes nomes do nosso judiciário, um desembargador que tem uma história comprovada e respeitada por todos nós. Não podia deixar de estar aqui hoje para parabenizá-lo e prestigiá-lo, num livro que conta um pouco dessa sua história, de como foi que ele chegou, depois de tanta luta, à condição de desembargador. Está encerrando o seu ciclo já já, mas deixando um legado de muito trabalho para o povo de Sergipe. O informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, no Facebook e Instagram, pelo arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese e a qualquer momento voltaremos com mais informações. Até lá!